Não posso parar E é difícil, mas não vou voltar atrás Minha fé me diz que o céu é logo ali Mesmo se eu tiver que escalar montanhas Se tiver que passar no vale ou no deserto Se houver um grande mar na minha frente Pela fé vou tocar nas águas E este mar vai se abrir E cantando eu vou prosseguir Vou vencendo todas as barreiras Até chegar no céu Pelo mar eu vou passar louvando No deserto eu vou glorificando Nas montanhas e nos vales ao meu Deus estarei adorando Sei que poderei estar chorando Nesta estrada espinhos me ferindo Pela fé vou vencendo barreiras Até chegar no céu A estrada é difícil, já sofri demais Chorei muitas vezes, enfrentei vendavais Esquinhos e pedras feriram meus pés Mas sigo o exemplo dos crentes fiéis Enfrentaram lutas e perseguições Venceram gigantes Venceram gigantes, coinalha e leões Mas não se renderam, venceram as provações Pelo mar eu vou passar louvando No deserto eu vou glorificando Nas montanhas e nos vales ao meu Deus estarei adorando Sei que poderei estar chorando Nesta estrada espinhos me ferindo Pela fé vou vencendo barreiras Venceram até chegar no céu A estrada é difícil, já sofri demais Chorei muitas vezes, enfrentei vendavais Espinhos e pedras feriram meus pés Mas sigo o exemplo dos crentes fiéis Enfrentaram lutas e perseguições Venceram gigantes, coinalha e leões Mas não se renderam, venceram as provações Não se renderam, venceram as provações Que Deus é o seu amor Enfrentaram lutas e perseguições Mas não se renderam, venceram as provações Enfrentaram lutar Conde Enfrentaram lutar Ens Enfrentaram lutar